Ontem o governador Mauro Mendes recebeu a imprensa para falar do fim da intervenção judicial na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Esse processo de intervenção, gente, ele durou 10 meses e ele foi determinado pela justiça, atendendo a um pedido do Ministério Público. Foi a justiça que determinou que uma intervenção fosse feita na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá diante das tantas operações e investigações no entorno da pasta e prisões de pessoas que estiveram à frente da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. O governador falou um pouco sobre tudo o que foi feito nesses 10 meses. Vamos ouvir. Nós estamos entregando uma saúde muito mais organizada. Nomeamos médico, restabelecemos o fornecimento de medicamento praticamente em todas as unidades. Inauguramos a Upla Neblon, reformamos várias unidades num padrão de qualidade ainda não visto dentro da administração municipal e fizemos uma série de outras ações que, ao final, permitiu ao tribunal revogar, então, essa intervenção. Nesse momento, tenho que parabenizar o trabalho dessa equipe, que trabalhou sob condições bastante adversas, mas produziu um resultado espetacular, mostrando claramente que onde existe seriedade, honestidade na aplicação do dinheiro público, o resultado aparece e apareceu nesses 10 meses. O governador Mauro Mendes criticou o fato da Prefeitura Municipal de Cuiabá não ter apresentado um novo secretário municipal de saúde que assume a pasta a partir do fim da intervenção, o que dificulta um pouco o processo de transição. Veja. Caberia, obviamente, ao prefeito municipal escolher a equipe, o secretário, que deveriam ter se apresentado lá, como em qualquer transição, e aí seria feito um trabalho de repassar informações, atualizar, mostrar todas as modificações que são para melhor que foram feitas nesse período. Mas, segundo a Dani aqui, ele não apresentou até o presente momento quem será o próximo secretário e a próxima equipe que assumirá a partir do dia 2.